O que é justo? O que é justiça? Você é uma pessoa justa? Tem certeza disso? Se você tem certeza disso, eu quero que você comente aí embaixo por que você se considera uma pessoa justa. Olá, tudo bem? Sou o Gênero de Manães. Na última eleição presidencial em 2018, o assunto fake news tomou conta dos debates tanto no meio de comunicação de massa quanto nas redes sociais. Segundo o IBGE, 70% da população tem acesso à internet. Isso faz com que os debates políticos se tornem indispensáveis nessas redes sociais. Nesses tempos de fake news, o conceito de verdade e justiça tem obedecido os mais variados interesses. Justiça é um tema que é estudado há muitos anos pelos principais filósofos do mundo. Um dos mais importantes é Platão, que no seu livro, esse daqui, a República, debateu sobre o que é justiça e o que é injustiça. Nesse livro, a justiça é debatida ao longo de um diálogo, onde Aristóteles, que é o personagem principal, vai à casa de seu amigo Polemarco e lá encontra outros amigos. Ao longo desse debate, eles debatem vários assuntos, inclusive a formação de um Estado perfeito, a posição das mulheres na sociedade, a injustiça e vários outros assuntos. O foco principal é a justiça. Então, ele chega a algumas conclusões interessantes. Justiça é fazer o bem a um amigo efetivamente bom e o mal a um inimigo efetivamente mau. A justiça é simplesmente o interesse do mais forte. Se condena à injustiça não pelo medo de cometê-la, mas pelo medo de sofrê-la. Segundo Sócrates, o homem honesto não quer governar para não ser considerado um mercenário ao receber dinheiro e honraria para exercer o cargo. No outro ponto do diálogo, Glauco, que é outro amigo de Sócrates que está presente, questiona se uma pessoa, se não estiver sendo observada, se ela vai continuar sendo justa. Então, ele afirma isso contando uma história. Giges, o antepassado de Cres, o rei da Lídia, estava pastorando quando acontece um terremoto. Então, abre uma fenda na terra e a Giges vai olhar. Lá ele encontra um cavalo de bronze gigante e desce para ver mais de perto. Quando chega lá, esse cavalo tem umas fendas e essa fenda ele pode olhar dentro o que é que tem. Lá ele consegue visualizar um gigante, um cadáver gigante, completamente nu, completamente nu, eu não vi qual o sentido na história, mas a história é assim. O gigante está completamente nu e somente com um anel no dedo. Então, Giges retira esse anel e vai embora. Uma vez por mês, os pastores se reúnem com o Cres, o rei, para lhe prestar contas. Então, durante essa reunião, Giges sem querer toca no dedo e gira o anel para dentro. O lugar que ficaria a pedra, ele gira para dentro da mão. Nesse momento, ele desaparece dos seus colegas. Só que quando ele desaparece dos seus colegas, os colegas nem percebem isso e continuam, inclusive, falando dele. Ele observa e volta de novo a girar o anel no dedo. E aí ele volta a aparecer de novo para os colegas e continua ali na reunião. Para testar se isso funciona, ele faz de novo o giro do anel. Ele vê que ele some de novo e aí ele pode observar tudo, comentam sobre ele sem perceber que ele está ali presente. Então, ele dá um jeito de se tornar informante do rei. Com isso, ele tem acesso ao palácio. Quando ele tem acesso ao palácio, ele faz amizade com a rainha e passa a ser amante dela. Nisso, ele, junto com a rainha, trama um golpe para que ele possa matar o rei e tomar o lugar dele. E ele consegue fazer isso. Então, o grande questionamento que Glauco faz a Sócrates é o seguinte. Será que uma pessoa continua sendo honesta, fazendo as coisas corretamente, se não tiver ninguém para observar, ninguém para punir, não tiver nada assim que a impeça de cometer o que ela quiser? Esse é o questionamento. Então, a partir desse ponto, surge um interessante debate filosófico que nos leva a pensar. Será que somos realmente honestos? Ou somos honestos? Porque só estamos sendo observados e temos medo da punição. No caso de Giges, ele era uma pessoa honesta, trabalhador, um pastor, que cumpria as suas obrigações, pagava seus impostos, mas no momento em que ele teve acesso a um anel em que ele poderia fazer qualquer coisa que ele quisesse, desce na cabeça e não fosse punido, ele simplesmente mudou. inclusive virou um adulto e um assassino. Um cidadão honesto passou a ser um adulto e um assassino. Será que nós não agiríamos como ele? Ou continuaríamos a ser honestos, apesar de não ter nenhuma punição e pudermos fazer o que desse na nossa cabeça? Esse é o questionamento. E aí, o que você acha? Você continuaria sendo uma pessoa honesta? Comente aí embaixo. Então é isso, gente. Vamos voltar ao debate desse livro, que ele aborda outros assuntos bem interessantes e não caberia somente nesse vídeo. Então nós vamos estar abordando nos próximos vídeos outros assuntos relacionados a esse livro, A República de Platão. Se você quer apoiar nosso trabalho, me siga nos vídeos sociais, se inscreva no botão aí embaixo, inscreva-se e ative o sininho para que a gente possa lhe informar dos próximos vídeos. Até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto